Olá pessoal, estamos aqui, Gabosa News veio conferir aqui com o mestre Josué e a Célis, que no caso, Josué vai para o Vasco da Gama, equipe sênior do Vasco da Gama, um privilégio muito grande para nós, São Joanenses, ter você lá e tendo também a Célis participando do grupo cadete do Vasco da Gama. Vamos conversar aqui com a Célis, fala para a gente, Célis, como é que você está se sentindo, se preparando muito, conta aí para a gente um pouquinho. Eu fiquei muito feliz com a notícia dele ter me chamado, o Vasco ter chamado a gente para treinar lá, ser atleta. Eu fiquei bem feliz de a gente ter sido convocado para a equipe do Vasco, do Karatê, e eu achei muito legal da gente estar indo lá, a gente vai treinar no Rio uma vez por mês, e aí a gente está treinando para isso, para a gente chegar lá. Tem treinado muito? Sim, com certeza. Eu vi você fazendo catar, está sendo constante na sua vida isso? Está, toda semana a gente está treinando, a meta é treinar mais de duas vezes por semana, três vezes, e está sendo isso. E quantas horas você treina? Chega a ser horas? Duas horas por dia, mas aí duas, três vezes por semana. Josué, você participa agora da equipe sênior do Vasco da Gama. Você comentou comigo falando da alegria, da satisfação, do seu empolgamento, né? Conta para a gente um pouquinho também. Paulo, eu não esperava, né? Eu não esperava ser convocado para o Vasco, porque estou com 54 anos, já estou aposentado do Karatê, de competição. Essa pandemia me fez aposentar, eu até gostei da ideia de aposentar. Eu não esperava essa convocação. E quando veio, eu me senti no ano novo. Aí eu fiquei amarradaço, contente, que era um sonho de novo, né? Estar na equipe do Vasco de Karatê, porque é uma equipe forte do Karatê. Você já disse que é Vascaíno do Coração, né? O Vascaíno do Coração também, né? Então, é duas vezes que eu vou estar realizando esse sonho de conhecer o São Januário, que eu não conheço. E estar na equipe do Vasco, uma equipe forte de Karatê, que foi a base da seleção brasileira em 2010. E chegar lá, eu vou ter que treinar mais do que eu treinava, entendeu? E a grata surpresa foi também a seleção ter sido convocada. E agora, com essa convocação minha da seleção, eu vou passar a treinar mais. Treinar mais de uma vez, em vez de ser duas, três vezes por semana. Dedicar mais tempo para mim, para a seleção, de vir para cá, para treinar sábado, só nós dois aqui. Sem ninguém ver. É um trabalho que o atleta, ninguém vê o trabalho do atleta. É só na hora da competição, mas ninguém vê o que ele faz antes. Então, nós vamos estar fazendo isso, nós vamos estar fazendo esse treinamento que ninguém vê. Intensificar mais os treinamentos, com maior rigor, né? É intensificar mais, entendeu? Porque o rigor já existe, né? Já existe dentro do Karatê, né? Sem você querer, você passa por ter esse compromisso com o Karatê, com o seu Karatê. E a Célia está preparada para encarar tudo, né? Preparadíssima, com certeza. Célia, quando eu ouvi falar de você, até foi com o Ney Medina, né? O Ney Medina, o Josué estava falando da alegria e do prazer em ter o mestre e a aluna convocados para o mesmo clube, né? E você vê dessa forma também? Sim, vejo. Eu acho... Ah, foi bem legal, né? Da gente estar indo nós dois, professor e aluna, para treinar lá. É, ô Paulo, foi interessante para ir para a academia, né? É sinal que eu percebi, depois desses 26 anos da aula de Karatê em São João, nós estamos num caminho certo, né? Que nós conseguimos pegar o caminho, porque é tão difícil você pegar um caminho, né? E de repente um clube desse grande chamar... Enxerga! Enxerga, entendeu? Tá lá em São João de Pomoceno, no interior de Minas Gerais, lá tem uma academia, que tem um professor, que tem uma aluna, que nós podemos aproveitar. Olha só, que doideira, né? É, como é que pode, né? Quer dizer, não é que pode, que tem o que aconteceu, né? Você é uma cidade de 27 mil habitantes, né? São João de Pomoceno, é a única cidade de Minas Gerais que vai ter dois atletas, né? Master e Cadete, tá participando. E você é o primeiro? Isso. Em Minas Gerais? Isso, nós dois, né? Nós somos os dois. Isso. E legal que é São João de Pomoceno, né? Ninguém dá esse valor, né? São João de Pomoceno, uma cidade aqui, é um celeiro de atleta. Então, eu fiquei sabendo agora, né, que essa semana passada, é, um cara de São João de Pomoceno, um são joanense, ganhou medalha de prata no Taekwondo. Olha que legal! Eu não conheço esse atleta. Mas o cara é de São João, são joanense, ganhou medalha de prata. Pô, legal! São João de Pomoceno tem pessoal do Jiu-Jitsu, que arrebenta, da capoeira, do Muay Thai, né, pessoal do vôlei, da natação, do futebol. Então, assim, tem várias modalidades que São João tá aí. E o Karatê, que é um esporte aqui pra São João, novo, né? Novo. E nós fomos escolhidos. Vem se despontando aí com uma força tremenda, né? Isso. E, assim, cara, isso é bom demais. E a Célis tá no meio, Célis. Eu tô nessa também. E o interessante é que a Célis começou num projeto social da prefeitura, né? Lá no Ciranda do Saber. Há seis anos atrás. Então, assim, ela veio do projeto da prefeitura. Acabou o projeto, ela veio treinar comigo, né? E como também tem outros que vieram do projeto, eles acabaram, né, me treinando comigo depois. Então, assim, São João, só investir, tem atleta pra caramba. Neste domingo, agora, então, tem também um evento, né? Domingo, dia 5 de dezembro. Isso. Eu conversando com o Kibiu, né, Fernando de Lelis, né? Que, por sinal, tá mandando muito bem em direção de esporte. O cara tá mandando bem pra caramba. E ele falou assim, Josué, há um tempo atrás, vamos fazer aqui um campeonato de Karatê. Eu falei assim, pô, beleza. Então, cara, a prefeitura tá dando total apoio pra esse campeonato. Tanto que, primeiro campeonato, primeira Copa de Karatê São João e Pompoceno. Primeira Copa de São João e Pompoceno de Karatê. Quem tá dando apoio é a direção de esporte de São João junto com a prefeitura. Meu amigo, então, vai tá lá, né, vai ser dia 5 de dezembro. Vai começar 9 horas da manhã lá no Operário. Vai ter algumas equipes de fora. Você vai ver o Karatê de São João. Que é um Karatê de mineiro, né? Comeando pelas beiradas. Mas tá chegando lá. Tá chegando, ainda tão chegando. Chegou, né? É, ainda tão chegando. Dia 17 de dezembro vai acontecer lá no museu, às 18 horas, o exame de faixa da academia, né? E vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo isso. Os alunos todos, esses que estão aqui, todos. Isso, vai ser a primeira vez que eu vou estar dando o exame de faixa com o diploma vindo do Japão. E eu vou estar avaliando, né? Eu tive essa autorização, o Japão me deu essa autorização. Então, eu vou começar pela minha aluna, né? Então, eu tô montando uma banca dos alunos, dos faixas presas de São João e Pompoceno, que são alunos, pra poder avaliar a CELES. Né? Legal, né? E aí, CELES? Olha, a CELES só tá rindo aqui, mas quando ela bate, ela bate pra valer, né? É, com certeza, ela tá muito nervosa aqui, tá... Ela sabe, ela sabe que vai vir pela frente aí, vai ser... Dureza. Vai ser, entendeu? Então, sabe nem o que falar, tá... Eu tô falando mais, entendeu? Porque eu já tenho um pouquinho mais de experiência do que ela, né? Mas, meu amigo, ó, o negócio vai... Vai pegar. Vai, vai, vai. E assim que é gostoso. Ô, CELES, eu quero aproveitar e te desejar tudo de melhor, porque treino, com treino, com treino, com mestre, com a sua dedicação, com o seu esforço, você já conseguiu já uma façanha, né? E agora, só caminho pra frente, tá? Sucesso pra você. Muito obrigada. Josué, mais alguma coisa aí que o nosso pessoal precisa saber? Isso, então, meu amigo, eu quero pedir pra vocês, né? É... Que nós estamos precisando de patrocínio. Pra poder ajudar a gente a ir pro Rio. Porque nós vamos ter que ir uma vez por mês e ir pro Rio, né? Sai daqui no sábado, 5 horas da manhã. Chega lá às 9, treinar de 9h30, até 4h da tarde, voltar pro São João. Ou até 3h30 da tarde, 3h. Então, o treinamento não é um treinamento puxado, né? E tem esse deslocamento daqui, tem gasolina, tem a nossa alimentação. Então, pra mim e pra Célis. Então, eu peço pra vocês, pra quem tá nos ouvindo, pra dar esse apoio pro Karatê de São João e Pomoceno. Que depois dessa pandemia, o Karatê veio forte. E tá aí, tá mostrando. Aí nós vamos demonstrar aqui, você vai acompanhar aqui, e participe, ajude o pessoal, porque estará ajudando o esporte de uma forma bem elegante. Com certeza. Também é o seguinte, gente, a minha academia fica na rua Presidente Getúlio Vargas, 253, em frente à prefeitura. Tá aqui no centro. O Karatê aqui é segunda e sexta. Segunda, das 17h até as 21h do Karatê. E se a pessoa quiser contatar... Só botar meu telefone também, que eu vou dar meu telefone. Olha aí o telefone correndo aqui também. E a partir de 4 anos de idade, pode fazer Karatê. Pode falar o telefone. É 32 99993 5453. Olha, não deixe pra depois. Tem que ser agora, né? Com certeza. Sucesso, Celes. Muito obrigada. Então, Josué, agora vamos chamar aquela turma lá pra participar aqui. Vem, vem. Então aí, pessoal. Esse é o time aqui do Josué. E tem muito mais, né? Tem pessoas que não puderam ficar, lamentavelmente. Essa é a turma das 19h. Que tá aqui pra treinar Karatê. Tá faltando mais gente aqui. Tá aqui toda a turma aqui, os alunos do Josué. Josué, uma turma bacana, né? Especial. Todo mundo torcendo aí por vocês agora no Vasco da Gama. A Celes no Vasco da Gama. Celes, preparada? Agora a gente tá indo, né? Tá? Preparadíssima. Vem comigo. Valeu. Obrigado. Um tomo aí, ó. E aí 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 O que é isso? O que é isso?